A NASA realizou nesta segunda-feira o lançamento bem-sucedido da sonda não-tripulada MAVEN, que terá como missão estudar a atmosfera de Marte em busca de pistas que expliquem por que o planeta vermelho perdeu as condições que há bilhões de anos lhe teriam permitido abrigar a vida. O lançamento ocorreu conforme o previsto da base da Força Aérea Americana em Cabo Canaveral, na Flórida. A nave, com 2,45 toneladas de peso, é transportada por um foguete Atlas da empresa United Launch Alliance. A sonda foi enviada à órbita de Marte para analisar as camadas de sua atmosfera superior e as interações com o Sol e o vento solar, que podem ter influenciado a perda de gases. Os encarregados da missão fizeram vários testes no sistema para garantir o funcionamento correto. Em 3 de dezembro, farão a primeira das quatro correções previstas para alinhar com precisão a trajetória de MAVEN rumo ao seu destino final. Se cumprir o cronograma previsto, a missão da sonda, que custou US$ 671 milhões, vai chegar à órbita de Marte em 22 de setembro de 2014, após uma viagem de 10 meses. A data cai dois dias antes da chegada da sonda espacial que a Índia enviou à Marte, a Mars Orbiter, lançada em 5 de novembro passado. A missão da MAVEN é a primeira da NASA, destinada a explorar a atmosfera superior de Marte em início da superfície. A TIA Tchau, tchau.